E aí galera do Trocando Figurinhas, como vocês estão? Hoje o vídeo é com... Moá! Vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência, como é que tá sendo. Descobri que eu serei um papai em breve. Então, vamos comigo! Eu gosto de fazer graça quando ela tá aqui, sozinho. Não tem graça? A Naomi me deu aqui a responsabilidade de tomar conta hoje desse... Episódio? Desse programa? Desse vídeo hoje, do Trocando Figurinhas. E fiquei eu e a Aloha aqui, ó. Vem cá, filha. E aí ela pediu pra eu falar um pouco sobre como tá sendo a experiência desde que eu descobri que a gente tá grávido, como foi. E eu vou até voltar um pouco mais. A gente tava começando a planejar de ter um bebê. Mas a ideia era de só engravidar agora, durante 2017, pra nascer em 2018. E olha lá, essa era a nossa ideia. Só que... No fim das contas, né? Quando Deus quer, não tem jeito. Foi um acidente, entre aspas, maravilhoso. E quando eu fiquei sabendo, vocês viram aí num dos vídeos mais vistos do canal, ela fazendo uma surpresa do Casal Responde. E que eu fiquei muito feliz, muito, 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 muito feliz de descobrir que eu vou ser pai. Mas isso é uma coisa até que não é tão simples assim. Porque eu, há um tempo atrás, eu não queria... Ser pai? É, ter filho. Então eu não pensava nisso. Aí, desde que eu conheci a Nayumi, eu já pensei que eu poderia ser pai. Porque ela é a mulher perfeita. Ela é a mulher da minha vida. Ela é a mulher que eu amo. A mulher que eu gosto do jeito que ela é. E isso que me encanta. E eu gostaria que duas coisas legais juntas pra se formar uma maravilhosa. E a nossa filha vai vir e vai ser maravilhoso. Eu tô me sentindo assim. Ao mesmo tempo que eu me sinto feliz, eu me sinto pressionado. Não é fácil você deixar de ser um moleque. Mesmo não sendo moleque, né? Eu já vou fazer 38 anos. E eu tenho muitas responsabilidades. Mas acho que essa vai ser a maior das minhas responsabilidades. A responsabilidade mais importante que eu já tive na vida. E eu tô... Eu acho que eu tô pronto. Na verdade, a gente nunca acha que tá pronto pro que vai vir amanhã. E a Nay já tá no ponto que pode nascer a qualquer momento. É óbvio que ela tá vindo numa gestação super saudável. Muito boa. E o obstetra é nosso amigo. E ele disse, nossa, eu queria que todas as minhas pacientes fossem que nem a Nayumi. Que se alimenta saudavelmente. Que não tem dores. Que não reclama. Mas, quer dizer, ela reclama. Tem dores, sim. Mas são sempre sutis, de tranquilas. Que ela consegue resistir e seguir a vida normalmente. O que, assim, eu acho que vai mudar drasticamente na nossa vida. Que a partir do momento que essa bebezinha aparecer aqui na nossa casa. Tudo vai ser pra ela. E aí a gente vai acabar ficando em segundo plano. É lógico que a gente tem medo. E a gente tem um cuidado pra gente não perder a nossa relação homem e mulher. Então a gente quer se manter apaixonado, se amando. Eu sei que no primeiro mês é difícil a relação. Mas a gente tá se preparando psicologicamente pra deixar tudo perfeito. Desde que a gente descobriu, a gente vem estudando muito e se preparando pra ser o melhor pai e melhor mãe do mundo. É difícil, cara. Porque a gente fica vendo as outras pessoas fazendo isso ou aquilo com o filho. E a gente fala, ah, eu não vou fazer isso. Ah, eu vou fazer aquilo. Só que na hora é seu bebê, é o seu amor, o amor da sua vida. E você pode fazer coisas que você falou que não ia fazer nunca. Aí você entra em contradição e faz o quê? Aconteceu já, né? Eu não tenho habilidade de fazer vídeo assim, né? Prefiro fazer com a Naomi. Gente, é isso, é a minha experiência. Ainda não sei como é ser pai. Eu ainda não faço ideia de como eu tenho que agir no dia. Na verdade a gente vai, vem estudando, pegando como que é a dica disso, daquilo ou outro. Eu conversei com meu amigo Thiago, da Thiago e Gabi. E ele me disse que é uma coisa que eu vou ter que mudar muito, é a relação do cocô. E eu tenho que ser amigo do cocô. Porque se eu não for, eu tô ferrado. Porque o mais que eu vou ver na vida é cocô da minha filha. Eu já tenho essa filha aqui, a gata, que faz cocô. Mas ela faz um cocô sequinho, é o cocô bonitinho, tá na areia. Não dá trabalho. Vai lá pegar com a pazinha, tira, né filha? É fácil, né? Mas a nossa grãozinha vai vir aí, vai fazer muito cocô mole. Eu vou... Quase vomitar, eu sei disso. Isso, óbvio que eu acho que no... Ao decorrer do tempo, a gente vai criando essa tolerância ao cheiro do cocô. Ai, que horrível. Mas tô me preparando psicologicamente. Eu sei que não é fácil. Eu que sou um cara que gosto de fazer muito esporte, de treinar. Eu dou muita aula. Minha vida é uma loucura. Eu tenho muito projeto. Mas eu vou ter que não parar a minha vida. Mas eu vou ter que separar um espacinho pra cuidar muito bem dessa minha esposa maravilhosa. E da nossa filha que tá chegando aí. Tá bom, pessoal? Então nunca esqueçam de curtir o canal. De mandar seus comentários aí, dicas, sugestões. Tamo junto. Vamos sempre trocar essas figurinhas. Porque eu acho que isso é uma coisa importantíssima na vida. Eu tenho aprendido com os outros pais que têm canal no YouTube. Que conversam comigo pessoalmente. E é essa troca que vai fazer a gente chegar um pouco mais preparado na hora que o negócio acontecer. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Curtam, se inscrevam. É nóis!